Olá cambada de pessoas, está cedo, são três e meia da manhã, estou aqui em meu laboratório secreto, me transformando após tomar pílulas magnéticas, deverei me transformar no capitão Boteco, o defensor das pessoas que gostam de beber, ou enquanto tomo uma vitamina C e um comprimido mais transparente, que eu não sei para que serve, mas deve ser bom Vitamina C, faz a gente ficar muito forte, e ter disposição para tomar um golo mais tarde Hoje, eu tentarei bater um recorde de 18 drones em um dia, meu último recorde foi um 17 Ainda estou meio lerdo, por isso eu vou começar um dia de serviço aqui Da última vez que eu bati meu recorde, eu consegui arrumar 17 drones, e hoje tentarei 18 Nós começaremos com o JJRC-X9, esse drone veio para manutenção, e ele tem desligado aleatoriamente Vamos lá, você viu que já deu um teco ali, só de você colocar, repara vou apagar, ah não, não tem jeito Só de pôr bateria, o que arroto em muita saúde, a vitamina C, ah lá, ele dá uma piscada Eu não sei se vai estourar, pode ser que estoure Ele até liga, mas há alguma coisa Não gostei de uma parada ali não Mas então nós vamos começar o dia com o JJRC-X9 Ele está com alguma espécie de mau contato muito louca, muito psicodélica E faz com que o drone desligue sua bateria, a bateria está estranha também Repara, só de encostar dá um mau contato, olha Não deu ou eu estou lerdo? Vai lá Então, nosso primeiro drone será um JJRC-X9 Partiu Por trás das portilhas Por trás das portilhas Um homem cheio de problemas O aluguel do seu emprego A saudade dos pais Um homem desde caiu no raro E se lamenta de sua fraqueza Como se chorava com seu defeito Por trás das portilhas Um homem olha triste no espelho Enquanto passam a maquiagem Abrem-se as portilhas E surgem de trás delas um palhaço Para alegrar seu público 1 de 13 de 2002 A saudade dos pais A saudade dos pais Vamos lá. Então, o nosso segundo drone, uma carta, Vitor Beleza, X-17, conserto, bateu, caiu de costas. Essa queda fez braço parar, funcionar, travou. Na tentativa frustrante de arrumar, resolvi abrir. Aqui, danificando peças, atrás, bateria, parafuso, aconteceu tentar abrir outro dano na peça, hélice, c, dano, chave de fenda, carcaça. Mais um caso de drone aberto em casa. Eu vou descontar, vamos lá, vamos ver que fantasma que temos aqui. Olha, está caindo parafusos do drone, que loucura. Não é nem parafuso, parece um pedaço do trem de pouso. Ah, sim, é um pedacinho do drone, olha. Já viu, né? Vamos ver o que seria isso que ele relata do braço ter parado. Vou te contar, viu? Esse povo faz cada experiência em casa, que eu não sei. O braço C, é o C. Sei o trem. Vamos ver, vamos ver. Nossa, já tem quase dois minutos só para apresentar o drone? Não, vamos logo aqui, dar o start logo e vamos ver o braço não funciona. Partiu. Cor céu branco. Se um dia quiser voltar para ver a missão, o dia que os meus fez, estarei esperando em meu cor céu branco. De porta aberta, com o forno na mão, duas tazas de champanhe e o danse em tênis. A noite esperando os astros do prazer e a vida ressuscitando as sensações da carne. Estou só, contando estrelas do céu escuro, correndo pelas ruas e meu cor céu branco. Quem sabe um dia ele se canse de me acompanhar e eu caminho sem ele, na madrugada, nessa noite de um pouco abandonado. 23 de 4 de 2002 Então, esse JJRC-X17 vai ficar num reparo parcial. O ESC queimou, não tenho aqui nenhum, nem de SG906 nem de JJRC e nem de F11 Todos três são compatíveis, mas não tenho aqui. Já acabou tudo. Gastei. Ao dono será necessário encomendar. Eu dei uma melhorada no gimbal. O motor da frente estava péssimo. Mas aqui não tem o que fazer, não. Esse motor traseiro precisa ser trocado. Não vale. Não tem jeito. É, então esse aqui vai ficar num reparo parcial. Necessário encomendar o ESC. Vamos para o próximo. O nosso terceiro drone é um JJRC que visivelmente o dono encheu de óleo. O motor do drone endurece. E a pessoa vai e coloca óleo. Assim vai amaciar o motor. Bom, como esse aqui está lotado de óleo, não vou nem abrir, né? Quer dizer, não vou nem ligar. Gente, quem que é esse drone? Do Renan e do Espírito Santo. Bota óleo não, senhor. Eu vivo falando isso nos meus vídeos. Põe óleo no drone não. Vamos lá. E aí Põe óleo no drone não. Põe óleo no drone não. Bom, eu vou separar esses reparos de 6 em 6, senão esses vídeos ficarão gigantes. O nosso terceiro drone é um SG907, ah tá, 907 Pro, legal, esse controle do 907 Pro é melhor do que o 906, tá? O drone aqui tá com uma situação um pouco chata, empenamento do braço e as hélices estão saindo, o tanto protetor. O 907 é um drone muito legal pra quem tá começando a pilotar, até pra quem quer fazer pequenas diversões, quem não tá afim de comprar aquele drone extremamente tecnológico, deixa eu virar de lado, porque esse drone é... O que acontece? A hélice dele tá batendo. Vamos desligar os GPS. Ah, é aqui. Opa, esse aqui é diferente. Olha lá. Não vai sair sem... Ele não tá aí bindado. Vamos de novo. Agora foi. A hélice dele tá meio ruim. Olha lá. Ele sai andando sem dúvida. E aqui quando a gente levanta voo, essa hélice tá pegando. E a hélice não tá estragada, é o braço que empenou. A hélice pega na carcaça e danifica. Vamos lá então, vamos arrumar. The Good Clown O Good Clown Here comes The Good Clown Tired Needy Alone Provide a smile But inside the soul cries Cries the soul of the clown That makes kids happy Serving others He wanted não se sente tão sozinho find a street dog to be your company in this dark night in the silence of street where the cloud comes from the people don't want to smile no one notices the artist he gets tired of rehearsing on the edge of your bed a cloud and ideas to show the others the good cloud said without having joy for yourself and what does it try to make you smile in another attitude looking for happiness on each face closet in these days of uncertainty and despair neither wanting a friend see a penis so alone walking on the street dark silently deserted with my heart in this hand in the other a mother tongue here comes the good cloud and I'll be back to you so next week I'll be right there in the next week and I'll be right there in the next week . Vamos lá. Vamos para o próximo, então. O próximo drone, o defeito é tão parecido que chega a ser até igual. Ah, esse foi de qual lado? Ah, esse foi o traseiro? Não tá. Esses drones andam, um aqui pegou até a bateria, olha lá. Os restos dele. Estragou até a guimbal, hein? Uns parafusos ali. Não vai precisar ligar, porque eu já vi que o braço está todo arrebentado, né? Então vamos lá, vamos começar o terceiro, não. Esse é o quarto. Esqueci, foi de anotar. Beleza. Esse é o quarto. Vamos lá. O motor está até para fora. Ah, que sono. Parei para comer uns ovinhos. Ovinhos têm muita proteína. O morro com seus barcos de zinco, quando amanhece. Que esplendor. Todo mundo te conhece ao longe, pelo som dos seus tamborins e o rufar do seu tambor. Chegou. A mangueira chegou. Oh, oh, oh. O quarto drone. Ainda faltam 14. Caso eu consiga quebrar o meu recorde. O sol começa a aparecer, né? Daqui a pouco, a mulher do pão passa. Porque na hora eu comprar um montão de pães e comer mais. Cadê a bateria? Ah, aqui. Vamos ver. Esse drone, gente, sempre que vocês forem testar alguma coisa, a primeira coisa é calibrar, né? Alguns drones, para você fazer um teste simples, não tem necessidade de calibração. Mas no caso de SG, qualquer coisinha que você for verificar, calibre primeiro. Olha só o motor trazido, já parou. Algo estranho ocorre aqui. Mãe que gesticam o corpo, dita para atravessar o corpo, assaporando o gosto do desiderio que bruxa, os guardos que se roubam como tazze a terra e não resistem ao poder da sedução. Verita, assaggando a carne, le unghie strappano a resistência. Noti de violino, como sussurri, un giovane facinho, grondante, distruttore, e pieno timore, que exala nell'aria, dita que districciano e percorsiam sempre sensações de risveglio que não foram percebidas. O poder da sedução. e 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 o poder da sedução. Completo com motores. Show. Vamos para o próximo, o próximo é o quinto drone Então, nós vamos começar o quinto reparo Que coisa, o dia começou legal O próximo drone é de Goiás De quem quer Aldemir, de uma carga Bom dia, o problema deste drone é que os comandos não obedecem Caiu quebrando o suporte, tentei reconstruir Deixa eu ver isso Tentou reconstruir o suporte? Nossa Tá bom Não ficou bonito, funcionou, mas não ficou bonito Esse drone então não obedece o controle É tipo eu também Eu quando eu beco também, eu não me controlo Deixa eu ver essa porra Rapaz, a bateria dele é igual a do... É, é 901 Ué, cadê o outro stick? O povo continua tirando stick do controle E não vem não Só tem um Desconfio que andam surrando com a mão lá Não É na tranquila Deixa eu só ver se ele obedece o controle Ué Nada? Nada? Vamos ver esse calibre Que viagem Nada? É, realmente Ele não obedece o controle Então vamos lá Não dá nada, velho Vamos, vamos, vamos Deixa eu ver de cara Que é uma parada Deixa eu pegar um outro controle Não Não obedece mesmo não Cada vez com mais vontade de deixar a escola ir embora para casa Arrumar as malas para viajar Ou então ir para cima da laje soltar pipa Ou para a frente da televisão ou do videogame Os estudantes se apressam Rapididade sujeira provocada pela ornamentação da sala É recolhida Muitos alunos já foram embora Inclusive Juan Retornarão dia 17 Para pegar os resultados Juan Enraivecido nesse período de uma semana Não ligou para a casa de Mary E nem ela Cada vez mais desacreditado nesse namoro tão conturbado E as horas se desatimam E passam no tempo Vindou os acontecimentos efêmeros Ó a mal suertude propensa que reina Radiante no reino das ventanias noturnas Quando venham saudades Artérias industriárias Trabalham dobrado dentro de cada corpo Lânguido Quem é mais romanesco que esse vento gelado De um dia simples Um 14 de dezembro Qualquer Sem importância Se não pelo que se vai almoçar Ou jantar Talvez pelo programa que irá passar na televisão Ou onde o corpo vai se embriagar Na noite bela dos ultimos O sucedâneo para essa nostalgia De meu amigo Juan Nostalgia feroz É simplesmente uma coisa Esquecer o que não será E procurar o que pode ser Eu que antes era mais confiante Nesse tipo de história Já começo a desacreditar Quando uma pessoa se acostuma com a noite Com baladas Com relacionamentos sem sentido E certamente sem futuro É quase impossível de bom grado Receber uma relação nova Em que prevalece o afeto Um drone que não obedece o dono Que coisa Só vergonha Que vergonha E eu nem sei onde o dono Colocou o stick do controle Viu? Porque não veio não Só um minutinho gente Obedeça 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 Se não meterei-lhe um processo E arranco-lhe uma catilanga de sangue Tenho dito Pronto Agora ele vai obedecer Olha Obedeceu até demais Vamos tentar de novo Obedeça 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 Tome tento infeliz Meto-lhe uma bifa Um drone que não obedece Obedeça 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 Se não meto-lhe uma bifa Na cabeça Lá vai E não é que ele obedeceu? Então O nosso sexto drone Dessa primeira fase É um SG907 SG907 Está com um problema Primeiro que a bateria não quer funcionar Segundo que o drone Vamos ver se ele liga Vamos ver se ele liga Bom Retiro o que eu disse É a bateria que funciona E o drone não Nada Nenhum sinalzinho de vida É não tem nem bateria Não controle Mais um daqueles A bateria funcionou E o drone não É isso Eu mereço Quantas pilhas são? São quatro Vamos ver o que está pegando Aqui Não vou tratar como um drone Queimado Por enquanto Não sei Não estava lá para ver Olha Eu não vou tratar como um drone Queimado não As ondas são anjos Que sacodem o mar Que tremem Palpitam Banhados de luz São anjos E no leito de escuma Revolvem-se-nos E quando te vem Pálida a lua Seus raios incertos Tremer Marejar E a trança luzente Da maré flutua As ondas são anjos Que brincam no mar Não dormem Nem sonham O vento do céu Vem tímido A noite Seus seios beijar São brisa suave Refém do adeus Enquanto minhas lágrimas Correm para o mar E quando nas águas Os ventos Suspiram São doce E danone Os ventos E o mar São beijos Que queimam Manhãs Que inebriam E os anjos Brincando Nas ondas Do mar E quando a saudade Maltrata O amor Os ventos As chagas O choro O penar É A bateria ali Morreu Coração sem flor Os anjos Já não brincam Nas ondas Do mar Chegou no limite Ontem eu estranhei Que ela não estava Carregando totalmente E não quer ligar o drone Vamos fazer um teste Com a do 901 Que a gente arrumou Agora há pouco Como é a mesma bateria Vamos lá Bateria Bom Aqui termina Nossa primeira parte Claro Vou dar uma revisão No drone Mas a princípio A bateria aqui Morreu Já era Já era Deu ruim Tudo um dia acaba Viu gente E dessa vez Foi a vez da bateria Tchau Tchau